Remédio para o doente de sovado. A duras penas, a assistência está sendo mantida. E se por acaso, amanhã, qualquer um de vocês circular pelo hospital, vocês vão ter a impressão que está tão bonitinho. Está cheio de pacientes, blocos muito lotados, CTU lotado, tudo certo. Mas no dia a dia, o hospital tem altas dívidas, tem altos atrasos com profissionais médicos e está vivendo uma dificuldade sem parar. Eu estou aqui, como eu falei, há 41 anos. Participei e vibrei com glórias do hospital a mais canhado. Propostas de serviços grandes, graças a Deus, estão aí hoje fazendo bem a muita gente. E participei dos momentos difíceis do hospital, uma vez que, apesar de nunca ter sido elemento administrativo, administrativo, gerencial do hospital, eu sou diretor técnico do hospital, eu sou diretor clínico muito tempo, mas pelo tempo eu estou sempre envolvido, sabendo as coisas, propondo e sempre lutando para não deixar cair a peteca da assistência. Tchau, tchau.